Música Dando sequência, vamos falar aí sobre a questão de trauma. Pessoal, vê, tudo que eu tô falando com você aqui é estatística, é o que mais cai no surse. Agora, não há nada, nada, estatisticamente falando, que cai mais no surse do que esse assunto aqui, do que trauma, seja trauma de tórax, trauma abdominal, atendimento inicial ao poli-traumatizado, trauma na infância, trauma na gestante, trauma vai estar presente na sua prova e você precisa saber os conceitos. Menina, 8 anos, 25 quilos, foi vítima de atropelamento a meia hora. Foi atendida pela equipe do SAMU, que fez 500 ml de ringer por acesso venoso periférico, calibroso e administração de oxigênio suplementar. Ele utilizou aí, ó, 20 ml por cada quilo de peso, tá ok, tá adequado. Foi transferida para a unidade de emergência em centro de trauma 1, com equipe específica para atendimento pediátrico. Ao chegar, estava alerta e referia do abdominal, já finalizando a infusão. Fez os 500 ml, vamos ver como foi a resposta dessa criança. Exame físico, pulsos periféricos finos, frequência de 140, PA 95 por 65, taquipneica, saturando 96 em ambiente. Abdomen, distensão leve, doloroso difusamente, com Bloomberg presente. Qual a fonte do choque dessa paciente? No choque, no trauma, no paciente politraumatizado. A principal causa de choque é o choque hipovolêmico até prova em contrário. E aqui nessa paciente, tá mostrando pra gente onde é que tá o choque perfeito, tá no abdome. Sem outros achados. Avaliação neurológica normal, raio-x de tórax normal. Avaliação neurológica normal, não tem exteriorização de sangramento. Não tem nada aí na avaliação neurológica. O abdome, como a questão já mostrou, é a fonte de sangramento dessa nossa paciente. Tomografia de abdome revelou lesão subcapsulada de 3 cm de profundidade no parênquima esplênico com líquido na cavidade. E aí, pessoal, com base na última versão do ATLS em português, que é a nona edição, qual a próxima conduta a ser tomada? Veja, ele pediu aí a nona edição. Vê só, qual a fonte do choque dessa paciente? Obviamente, é o abdome. E aí, eu vou operar essa menina? Pessoal, vê só. Se a gente tá vendo que a fonte do choque dela é o abdome e no choque dela o órgão lacerado é o baço, muito provavelmente, a gente não precisa operar de cara essa menina. A gente pode tentar o tratamento conservador. E aí, revisando o ABCDE do trauma. Eu vou me ater aqui ao C, porque essa questão tá falando aí de um caso de choque circulatório. Vamos discutir aqui um pouquinho. No paciente, quando a gente chegar na letra C, a gente tem que fazer a compressão dos sítios de sangramento, reavaliar a pressão do paciente a cada 5 minutos e fazer a classificação do choque. É aí que muita gente se embanana. Vou te dizer, você vai ter que olhar e pegar o jeitão dessa tabela. Agora, calma, 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 não se desespere. Eu vou dizer o seguinte, não decora ela toda, não? Pegue as duas tabelas, as duas colunas do meio, as duas colunas do meio, classe 2 e classe 3. O que for melhor que classe 2, tá na classe 1. O que for pior que a classe 3, tá na classe 4. Então, perda, por exemplo, vai de 750 a 1.500, de 1.500 a 2.000. Menor que 750, meus amigos, é classe 1. Maior que 2.000, é classe 4. Vamos ver, perda em percentual da volemia. Vamos decorar só as do meio, 15 a 30, 30 a 40. Menor que 15, tá na classe 1. Maior que 40, tá na classe 4. Vai fazendo isso, ó. Na classe 1, a gente tem uma frequência cardíaca normal. Na classe 2, 100 a 120, 120 a 140. Maior que 140, bota na classe 4. A gente, quando tem o choque classe 1 e classe 2, a gente tem a pressão normal. A pressão só diminui no choque classe 3 e no choque classe 4. A pressão de pulso, ela está diminuída desde o choque 2, 3 e 4. A frequência respiratória vai nas do meio, ó. 20 a 30, 30 a 40. De 14 a 20, classe 1. Maior que 35, coloca ali na classe 4. Diurese. De 20 a 30 ml hora, você coloca na classe 2. De 5 a 15, na classe 3. Tá pior que isso, a diurese? Classe 4. Tá melhor que isso, a diurese? Coloca aí na classe 1. Deu pra entender que você não precisa decorar essa toda. Se você decorar as tabelas do meio, você vai resolver aí a sua vida. Dando sequência, algumas coisas aí no item C. Antigamente, até essa nona edição do ATLS que essa questão falava, a gente fazia 2 litros de cristalóide. Agora a gente tende a fazer 1 litro. Se não responder, a gente já parte aí pra fazer sangue. Quando a gente faz sangue, se liga que se o paciente entrar no protocolo de transfusão maciça, a gente não faz mais a regra de 3 pra 1. De 3 concentrados de hemácia pra 1 de 1 plasma fresco congelado. A gente agora vai na proporção de 1 pra 1 pra 1. Ou seja, 1 concentrado de hemácia pra 1 bolsa de plaqueta pra 1 concentrado de plasma. A dissecção venosa pode ser lançada à mão pra você conseguir um acesso venoso no paciente. E na criança, lembrar especialmente do acesso intraócio. E aí, voltando, o que é que a gente vai fazer nessa criança? Se liga no que eu te disse. Trauma esplênico, trauma hepático. Vamos tentar não operar. Porque não operar, se a gente conseguir, pode ser melhor pro paciente. Agora, vamos ver o que é que eu vou fazer. Prescrever a transfusão de 500 ml de sangue e, posteriormente, reavaliar a indicação de laparotomia. Galera, deixa eu te dizer. Não vamos fazer sangue ainda não. Fizemos 20 ml por quilo nessa criança. Tenta mais 20 ml por quilo. Se não responder, a gente recogita uma nova possibilidade terapêutica. Então, letra A, não. Internar em UTIPED e iniciar hidratação de manutenção com 250 ml. Pessoal, vê só. Eu expandi com 500. Ela respondeu, não. Ela ainda está chocada. Olha o enunciado. Eu vou agora fazer uma manutenção 250. Não, eu não posso fazer manutenção ainda. Eu preciso continuar expandindo. Indicá-la para a tomia exploradora de cara? Te disse que não. Que se a gente tem um paciente com uma lesão esplênica, uma lesão hepática, a gente pode tentar, sim, em casos mais iniciais, o tratamento conservador. Agora, vê a letra D como é interessante. Fazer uma nova expansão volêmica, mais 20 ml por quilo, tá? E, posteriormente, reavaliar a indicação do laparotomia. De fato, a letra D era a melhor resposta para essa questão aí de trauma abdominal. E, posteriormente, a letra D é a melhor resposta para essa questão. E, posteriormente, a letra D é a melhor resposta para essa questão. E, posteriormente, a letra D é a melhor resposta para essa questão. E, posteriormente, a letra D é a melhor resposta para essa questão. E, posteriormente, a letra D é a melhor resposta para essa questão. E, posteriormente, a letra D é a melhor resposta para essa questão.